Viajando Nas estradas Ferroia na frente Tocando o berrante Chamando a boiada Peixiguinho Sempre do lado Extraindo o gato Tomando o cuidado Azeite cruz e viada E nós três e vias Tocando a boiada Mais um dia A invernada Deu uma trovoada Uma aterrissada O gato estourou Esse dia Correu Que a luz É roia Caiu no cavalo Foi dentro No vale A boiada Piscoulo Piscoulo Que a luz É roia Tocando a boiada Tocando a boiada Tocando a boiada Viajando Viajando Tocando a boiada Tocando a boiada Amém 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 Tocando a boiada 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 Neste mundo Ele viveu Deus De infinita Bondade Do mundo Compadeceu Ele deu A própria vida Para juntar O velha Querida Que o Rebanho Se perdeu Na hora Da Santa Ceia Vejo os pés do antecipo seu Em seguida ele falou Vocês façam como eu Vou pra casa de meu pai Da onde a gente desceu Um de vós vai me trair Até Pedro vai fingir Que nunca me conheceu Levantou os olhos pro céu Pegou o pão e bezeiro Este pão é o meu corpo Cada discípulo do meu Este vinho errou meu sangue Cada discípulo beberam Judas atirou no chão Aquele pedaço de pão Saiu da mesa e foi meu Trinta moedas de prata Foi o quanto recebeu Noitou das oliveiras Levou soldado e prendeu Jesus preso e amarrado Calado permaneceu Depois de tanto maltrato Já gritaram a Pilato Crucifiquem o galileu Na hora da sua morte Na hora da sua morte A terra enfalideceu Trovejou de sua norte Judeia toda tremeu O véu do templo rasgou Pilato se arrependeu Um sorriu e outro chorava Jesus disse estas palavras E na cruz ele morreu Pai, perdura Eles não sabem o que estão fazendo Pai, amanhã mesmo estarei No reino do Senhor Tudo está concubado Tudo está concubado Muito obrigado Pai, amanhã mesmo